Ídolo do Vasco, Pedrinho é eleito presidente do clube. Ex-jogador e ídolo do clube, Pedrinho foi eleito presidente do Vasco para o triênio de 2024 a 2026, neste sábado, 11. Representante da chapa Somos Vasco, ele superou Levenciano, da Somamos. A chapa de Pedrinho teve 3.372 votos contra 1.844 da Somamos. A eleição ainda contou com 15 votos em branco e 21 nulos. No total, 6.209 sócios vascaínos tinham direito a voto. A eleição foi realizada em formato híbrido, com votos online e presenciais, na sede do Calabouço, no centro do Rio de Janeiro. Uma das minhas intenções é fazer o Vasco diferente do que vimos nos últimos anos. O objetivo e o ideal é o Vasco vencedor e campeão. É isso que vamos buscar daqui para frente. Pedrinho, de 46 anos, assume o cargo que foi de Jorge Salgado no triênio de 2021 a 2023 e será responsável pelo clube associativo, que tem 30% do departamento de futebol, os outros 70% são da empresa norte-americana 777 Partners, que comprou a SAF do Vasco. A diretoria do Vasco da gama SAF parabeniza Pedro Paulo de Oliveira, o ídolo Pedrinho, eleito pelos sócios para liderar a diretoria administrativa do CRVG no triênio de 2024 a 2026, em pleito realizado ao longo deste sábado, 11-11. Entendemos que a união de todos os vascaínos é Vasco da Gama, arroba Vasco da Gama, novembro 12-2023. Ex-comentarista e multicampeão pelo Vasco. Em setembro, há dois meses da eleição presidencial no Vasco, Pedrinho deixou o Grupo Globo, onde atuou como comentarista de futebol por quatro anos. Suas performances eram elogiadas pelos telespectadores. A saída foi motivada pela realização de um sonho, ser presidente do Vasco. Pedrinho chegou ao clube com apenas seis anos de idade. Destacou-se no futsal antes de fazer a transição para os gramados. Ele estreou como profissional em 1995. Ao todo, o meio-campista canhoto de rara habilidade fez 218 jogos profissionais com a camisa do Vasco, marcando 47 gols. Pedrinho foi campeão da Libertadores, 1998, Brasileiro, 1997, 2000, Mercosul, 2000, entre outros títulos pelo clube carioca. Ele ainda passou por clubes como Santos, Palmeiras, Fluminense e Figueirense. Propostas de Pedrinho para o Vasco. Em entrevista à Itatiaia, Pedrinho dividiu suas principais ideias para o mandato como presidente do Vasco. Veja abaixo. Principais planos. A reforma de São Januário é um desejo de toda a comunidade vascaína. O diálogo é fundamental para que possamos ter um estádio que representa o Vasco, sua identidade, seus valores e que encha de orgulho os vascaínos. Acredito que o melhor projeto é aquele que dá voz ao vascaíno, aquele com o qual o torcedor se identifique. Um que combine receitas e ganho esportivo juntando tradição com modernidade que seja confortável para os torcedores, mas que mantenha a atmosfera vascaína. Já passou da hora de sairmos das apresentações de maquetes. Temos um projeto com viabilidade financeira e será uma das nossas prioridades na gestão. Por que escolheu ser presidente do Vasco? O que mais mexe comigo é que nunca resolveram os problemas do Vasco. São pelo menos 20 anos de deterioração. Estou preparado e com uma equipe extraordinária e parceiros sólidos. O momento é esse e a oportunidade está aí. As pessoas depositavam em mim a possibilidade de uma virada no que é a política do Vasco em todos os aspectos. Temos totais condições de fazer um clube forte. Temos pela frente a oportunidade de modernizar São Januário e as outras sedes. Enfim, o desafio que me coloquei foi o de trazer de volta o Vasco que vivi. Como pretende unir o social com a SAF, é fundamental ter dentro deste conselho alguém que entenda de futebol, que conheça os valores e a história do Vasco. Quando a 777 adquiriu 70% da SAF, ela não se responsabiliza apenas por um clube de futebol, mas por sua história, seus títulos e o principal, sua torcida. O Vasco é futebol, o negócio do Vasco SAF é futebol. Alguém do conselho precisa entender de futebol. Nada fará sentido se não tivermos um futebol competitivo. Acredito que essa seja a união perfeita e não podemos perder essa oportunidade. Acompanhe CNN Esportes em todas as plataformas. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter.